A música é o hino Asas do Jaú, em homenagem ao comandante João Ribeiro de Barros e seu voo histórico. É verdade que às vezes a história se esquece, mas foi ele, a bordo do hidroavião Jaú, o primeiro a cruzar o Atlântico Sul, atravessando o céu sem escalas. E eu convido você a conhecer essa história junto com a gente. O nome é Guelardo, do Brasil Ufano. Com ele estava ainda o navegador Milton Braga, o copiloto Arthur Cunha, substituído por João Negrão, e o mecânico Vasco Tinquini. Eles aparecem juntos nesta foto, tirada junto às homenagens realizadas na chegada ao Brasil. O voo ocorreu em 1927 e foi cheio de surpresas. Mas ele não contava com uma série de sabotagens que estavam armadas para ele. Colocaram sabão no tanque e peças de mecânica no motor para estragar. Então isso faz, obriga-o a parar em alguns certos pontos no litoral ali, que era um hidroavião. Ele não consegue, então, ir direto para o Brasil como ele pretendia. Ele fica um tempo em Cabo Verde, finalmente, reconstruindo a aeronave, já muito danificada. E ali ele vai passar, assim, alguns meses, né? Já não consegue fazer a travessia tão rápido como ele quer. Porque essas peças vêm de fora, vêm da Itália, né? Porque o modelo avião era italiano. Ele briga com um companheiro, inclusive o traiu, o trajava na imprensa. Ele pegou uma doença também, pegou cólera, né? Ele ficou muito debilitado. E é nesse momento, né? Que ele, como que eu posso dizer? Ele recalcitou. Ele quase desistiu, né? E aí que chega, então, um cérebre telegrama da sua mãe dizendo para ele não desistir, né? Que o rei deveria continuar a custo que custar. Que ela providenciaria qualquer coisa para que ele continuasse no sonho, né? Isso inflama, inflama de novo o ego dele, né? E ele fala, não, ele vai tentar dessa vez. E que se o Jaú não conseguisse, ele teria, então, pelo menos o mar como uma bela sepultura, né? Então, dia 28 de abril de 1927, ele finalmente parte rumo ao ato que o consagrou como o grande herói brasileiro. João Ribeiro de Barros é recebido com honras em Fernando de Noronha, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Na cidade de Jaú, sua terra natal, uma multidão presta homenagens aos heróis brasileiros em frente à Praça da Igreja Matriz. João Ribeiro recebe a mais importante condecoração da aviação na França e é reconhecido em todo o mundo. Em 1953, Jaú inaugura este mausoléu em granito com a estátua do comandante em bronze, durante as comemorações do centenário do município. Aqui, atualmente, estão os restos mortais dele. O vídeo que retrata a história da cidade registra o momento da inauguração do mausoléu. Fazendo a travessia do Atlântico em 1927 num hidroavião de precários recursos. Presentes altas autoridades, abriu a solenidade o professor Túlio Espíndola de Castro, falando a seguir o senhor Gerson Mendonça. Focalizamos agora o doutor José Ribeiro de Barros, irmão do homenageado, quando, em nome da família Ribeiro de Barros, proferia brilhante oração. Desterradas ao som do hino nacional as bandeiras que cobriam a estátua do herói, Em seguida, usou da palavra o comandante Aristeu Serquera Leite, que com palavras carinhosas se referiu a João Ribeiro de Barros e aos seus heróicos companheiros. Falou por último o deputado federal Cunha Bueno, que em palavras brilhantes pôs em relevo o grande efeito. A Câmara Municipal Memorativas realizou a tarde Sessão Solene. Apesar de todo o reconhecimento da época, houve quem contestasse a travessia. O norte-americano Charles Lindbergh teria sido o primeiro a realizá-la. O primeiro aviador realmente a atravessar o Atlântico foi o João Ribeiro de Barros. Há toda essa controvérsia sobre a questão do Lindbergh, que de fato também é um dos pioneiros na travessia, mas não foi o primeiro, foi o segundo. Ele fez isso alguns meses depois do João Ribeiro de Barros. Mas como a história é dominada pelo poder econômico, os americanos dispõem de outros meios para divulgar a história, eles sempre colocam o Lindbergh. Mas na França, o João Ribeiro de Barros ainda é tido como pioneiro. Este outro vídeo, também da década de 50, mostra o primeiro trabalho de recuperação realizado no hidroavião, que já não era utilizado em voos. São 24 metros de largura por 16 de comprimento. Ele comportava 20 pessoas pesando 4 toneladas. Um outro trabalho de restauração foi feito apenas recentemente. O hidroavião estava abandonado no Campo de Marte, Zona Norte de São Paulo, cá comido por cupins. Foram necessários 12 profissionais empenhados durante 12 mil horas para reconstruí-lo. E com detalhes, até mesmo os pregos de cobre foram renovados. Atualmente, o hidroavião está à disposição da população no Museu Asas de um Sonho, da TAM, na cidade de São Carlos. Embora na maior parte do país, até mesmo as escolas tenham se esquecido dessa história, no interior de São Paulo, João Ribeiro de Barros ainda é lembrado, como neste livro. O engraxate Almir estava sentado no banco da praça quando inesperadamente a estátua de bronze do aviador João Ribeiro de Barros falou com ele. Ao começar a contar suas aventuras a bordo do hidroavião Jaú, Barros convida Almir a voltar ao passado e reviver a viagem que marcou a história da aviação brasileira, a travessia do Oceano Atlântico. Aventura, sabotagem e altas doses de heroísmo estão em Jaú, Sonho com Asas, novo livro de Ivan Jaffe. Você irá descobrir que não há limites quando damos asas aos nossos sonhos. O comandante nasceu no dia 4 de abril de 1900, nesta fazenda em Jaú, onde faleceu com um quadro de depressão em 20 de julho de 1947. Então, logo após aquela euforia de todas as comemorações, João Ribeiro de Barros planeja voltar, fazer a mesma travessia, só que agora é a partida do Brasil para a Europa. Então ele adquire um avião mais moderno, que ele põe o nome de Margarida em homenagem à mãe dele que faleceu. Então, em 1932, ele está pronto para viajar e acontece, então, a Revolução de 30, aquela tão famosa Revolução Paulista. E ele tem imediatamente o avião dele confiscado. Então, aí que parte uma relação de ódio entre ele e o governo de Getúlio Vargas. Dali mesmo, daquele porto, João Ribeiro de Barros adquire uma passagem de navio e vai conhecer a Europa, vai passear. Ele só retorna, então, na Revolução de 32 para auxiliar os paulistas. Mas os paulistas perdem a guerra. E, novamente, então, o Getúlio Vargas vai persegui-lo, implacavelmente, chegando a prendê-lo. Isso vai desgostando cada vez mais o João Ribeiro de Barros, que passa os seus últimos anos já recluso. Ele, que era uma pessoa tão festeira, tão bem relacionada, acaba se isolando na fazenda e falece, dizem, de depressão nos braços do seu irmão em 1947. Nós estamos em Jaú, região central do estado de São Paulo, a aproximadamente 300 quilômetros da capital. Aqui nessa praça, debaixo desse monumento, estão depositados os restos mortais de um dos maiores heróis da história desse país. Um exemplo de coragem, abnegação e persistência. e que não era militar e muito menos político ou jogador de futebol. A identificação da cidade com seu mais ilustre representante histórico é visível em todos os lugares. E para entender o porquê de tamanho orgulho, vamos começar nossa visita pelo Museu Municipal da cidade, onde uma sala toda especial homenageia o comandante João Ribeiro de Barros. Quem nos recebe é o diretor do museu, Júlio César Polli. Júlio, por que que a cidade de Jaú tem essa relação afetiva tão forte com a figura do comandante João Ribeiro de Barros? Bom, Fabiano, a história do comandante, assim, já é uma história dos pioneiros da própria cidade. O avô dele, o capitão José Ribeiro de Camargo, é um dos fundadores da cidade. comprou e tomou posse de grande parte de terras. e as terras dessa família eram as mais planas da cidade. O Júlio tem uma topografia muito ondulada, aquelas terras não, eram mais retas, propiciava altas produções de café. Então, a família foi muito abastada, rica. O pai do comandante João Ribeiro de Barros, o Sebastião, era uma pessoa muito abastada, e muito ligada com as inovações, a tecnologia que estava acontecendo. Tanto que, em 1915, é nas terras dele que pousa o primeiro avião que vem em Jaú. E o João Ribeiro estava presente. Dizem que é nessa ocasião que ele se encanta com o avião. Isso falando do João Ribeiro de Barros. um menino de 15 anos. Bom, e voltando, então, para terminar essa pergunta, depois é o grande feito dele, que ele faz em 1927, com os próprios recursos e tudo mais, superando diversidades, como sabotagens e tudo mais, tramas, enfim, todo o enredo que conspira a favor de uma pessoa se torne herói. Então, ele era considerado um herói jaunense, a figura mais conhecida nacionalmente da cidade, entre outras personalidades da cidade. Mas o João Ribeiro se sobressai pelo pioneirismo do voo que ele fez em 1927, tornando-se o primeiro americano a fazer esse voo. Júlio, essa falta de visibilidade, essa relativa falta de visibilidade ao feito do João Ribeiro de Barros, não seria porque ele não obteve o apoio oficial do governo, ao contrário de outros aviadores, de outras nacionalidades que conseguiram destaque, porque o governo apoiou. João Ribeiro de Barros fez isso, disse uma iniciativa praticamente particular, custeando com os próprios recursos. por que o governo brasileiro não apoiou essa iniciativa tão importante na época? Eles diziam quando ele foi procurar esse apoio oficial, que se nenhum europeu havia conseguido, não seria um brasileiro que ia conseguir. Então, era um menos preso total à própria concepção de pátria, porque você não instiga as pessoas a serem patriotas, você está minimizando. Nenhum europeu conseguiu fazer. você, um brasileiro, vai conseguir? Então, longe ele saiu cabisbaixo, lógico, todos os outros países estavam dando apoio para seus pilotos e o João, ele queria, logicamente, um apoio oficial do governo, mas longe de se ver derrotado nisso, ele viu a solução vendendo a parte da herança dele para os irmãos. Como eu disse anteriormente, a família dele era muito abastada, apesar de terem uma prole grande de filhos, essa imensidão de terras compreende quase uma cidade. Ele vendeu essa parte da fortuna dele, aí ele vai para a Itália adquirir um avião. Ele fez os estudos, um avião, segundo ele, era propício para fazer essa travessia, era da fábrica da Maquette Savoia. Entrou em contato com os italianos para fazer essa compra. Os italianos propõem um teste para ele, vendo a mocidade dele, ele contava com 26 anos na época. Se ele era capaz de pilotar um avião, ele não só pilota, como fazem algumas acrobacias, com o avião que lhes apresenta. Dizem que nessa hora os italianos, um cutucou o outro e falou, e agora, o que a gente faz? já que os italianos também estavam interessados no hate. Os italianos, vamos lembrar aí também, o contexto do Mussolini entrando no poder, querendo mostrar ao mundo o seu feito, a sua grandiosidade dos italianos. Então, os italianos eram mais do que interessados em fazer, primeiro do que o próprio brasileiro, esse hate. Então, eles propõem a compra de um avião usado e que havia sido acidentado. Fabricada em 1926 pela empresa italiana Savoia Marquette, o Jaú chamava-se originalmente de Alcione e pertenceu a um outro aviador, Casagrande, que tentou, sem sucesso, uma travessia, um ride, antes de João. Ele sofre um acidente e então João adquire o avião avariado e começa todo o processo de restauração para deixá-lo em condições de fazer a tão sonhada travessia sobre o Atlântico. Então, o João Ribeiro de Balso tem que comprar esse avião a peso de ouro e ainda reformá-lo. Então, ele utiliza seus recursos que ele adquiriu nos cursos de mecânica que ele fez e ele trabalha toda a aerodinâmica, trocando os botes, fazendo ele em formas mais arredondadas, enfim, o motor. E a equipe do João Ribeiro de Balso era apenas o Vasco Cinquínio, o italiano, que morava no Brasil. que embarcou com ele junto na Itália para comprar o avião para ver. Nessa ocasião, ele chama o copiloto, aliás, o copiloto Arthur Cunha e o navegador Newton Braga. Newton Braga diz num livro que quando chega no Jaú, lá na Itália, e vê o que seria o Jaú, ele fica totalmente desapontado com o avião. em contrapartida, em oposição ao entusiasmo do João Ribeiro. Veja, olha o avião que nós conseguimos, nós vamos voar. E o Newton não queria transmitir aquela sensação, nossa, é nisso que eu vou atravessar. Então, é uma parte um pouco engraçada. Mas esse era o avião que eles pegaram na mão para trabalhar. Equipado com dois motores de 500 HP cada um, a aeronave voava a aproximadamente 160 km por hora em velocidade de cruzeiro. Pesando 4.500 kg, tem capacidade para quatro tripulantes, piloto, copiloto, navegador e um mecânico. E está totalmente restaurado e à disposição para visitação no Museu TAM, aqui em São Carlos, interior de São Paulo. Então, em 1926, na véspera dele partir a primeira vez para o Rage, ele faz, assim, um erro, um crucial que a gente vai dizer para a história, porque ele dormia no avião, ele trabalhava e dormia. Na véspera ele vai dormir no hotel. Então, é a deixa do que a gente vai saber depois o que acontece na história. Bom, amanhece o dia, o João Ribeiro de Vaz sai lá do Porto, de Gênova, ovacionado pela população italiana, bandeirinhas e tal, brasileiro. Não demora muito, ele já começa a perceber que o avião já não está rendendo e está caindo, o Vasco entra em desespero, o João, o que está acontecendo? O avião está caindo, não está indo a gasolina. Então, eles têm que fazer um pouso forçado em Alicante. Chegando lá, as autoridades espanholas o prendem, porque ele não tem autorização e de onde veio aquele mitiátil, vamos assim dizer, então ele é preso. Aí, entra uma negociação, vamos dizer assim, com o governo do Brasil, só dizendo, não, ele está fazendo uma aventura aí, deixa ele, liberaram ele. Nesse momento, eles descobrem, então, que o avião fora sabotado, colocaram areia, terra, água e sabão na gasolina. Ele limpa, troca, tudo isso, e continuou o seu destino, que seria o rei de Gênova, Santo Amaro. mas aí ele faz uma outra série de paradas ali já na própria Espanha, depois ele para finalmente em Porto Praia, Cabo Verde, naquela região. Ali não dá mais, o avião precisa ser totalmente, assim, na parte do motor restaurado, porque a areia danificou a terra, as engrenagens. Então, ele fica seis meses ali, nesse período ali, fazendo a reforma. As peças vinham de navio, até da Itália lá. e com a equipe reduzida dele. Nesse período, ele pega malária, ele contrai malária, ele tem uma indisposição com o seu copiloto Arthur Cunha, que o estava defamando na imprensa nacional, dizendo que a iniciativa do rei de cabia a ele, ele que era o piloto e tudo mais. Então, dizem que o João Ribeiro sai até, nas vias de fato, vai às vias de fato com o Arthur Cunha e manda ele embora. Então, essa situação dele, assim, traído, sabotagem, doente, né? Então, ele pega e escreve um telegrama para a mãe dele, né? Meio que jogando a toalha, né? Fala, olha, mãe, eu não estou conseguindo, não tenho mais força, acho que vocês têm razão, o Brasil aí tem razão. Porque no Brasil já estava também uma campanha dizendo, para com isso, deixa disso, vai morrer, vai envergonhar a nação, entendeu? Então, ele estava com todo esse peso, essa carga emocional. A mãe dele, a dona Margarida, longe de, assim, de acatar esse gosto, fala, não, filhinho, volta para casa. ela escreve um telegrama que é uma verdadeira injeção de ânimo para o João Ribeiro. Aviador Barros, meu filho, aplaudimos tua atitude, não desmontes o aparelho, providenciaremos a continuação do raid, custe o que custar. Paralisação do raid será fracasso, As asas do avião representam a bandeira brasileira. Dizes, se queres piloto auxiliar. Abraços a Braga e Tinquini. E bênçãos de tua mãe, Margarida. Em 28 de abril de 1927, um ano depois do nascimento do sonho, vencidas dificuldades como a sabotagem, a falta de peças e principalmente a falta de apoio oficial do governo brasileiro, João Ribeiro de Barros e sua tripulação finalmente levantam voo a partir de Porto Praia, em Cabo Verde, e depois de 12 horas voando, de forma ininterrupta, sobre o Atlântico, finalmente chegam a Fernando de Noronha. Esse é o considerado a grande façanha dele, essa travessia de Cabo Verde a Fernando de Noronha, essa distância sem escalas. Logo ali, já no Nordeste, ele começa a receber uma série de homenagens, todo lugar, todo governador quer receber, toda associação, lojas maçônicas, porque ele era maçônico, segue comemorações. Ele chega em Jaú em agosto. Só em agosto ele chega em Jaú. Tanta comemoração. Enfim, é o que a gente vê na sala, as fotos desse momento histórico dele chegando na cidade, o calor da população, o entusiasmo, onde já se viu, assim, o feito nesse na época seria mais ou menos como o do Marcos Pontes, sendo o primeiro astronauta brasileiro. Então, na época, isso foi muito chamativo. Para conhecer mais dessa história, vale a pena conhecer a sala dedicada ao aviador, mantida em caráter permanente no Museu Municipal de Jaú. E a aeronave, totalmente reformada, está em exposição no Museu TAM, na cidade de São Carlos. O Jaú, o Jaú, vem cortando os céus da Lira. O Jaú, o Jaú, firma as glórias do Brasil. O Jaú, o Jaú, vem cortando os céus da Lira. O Jaú, o Jaú, firma as glórias do Brasil. Barros Negrão, e o Tocchi Infine, nossa gente se despede.